Xerox Valores Antes de tudo, parabéns pelo curso Admiro a persistência, são poucos com teu discurso Cada verandante, cabeça em concurso Tua carreira é tipo Rio, ninguém trava o teu curso Salute bro, teu novo look tá em dia Fatos de manga curta, punks da rebeldia Acompanho o que fazes cá de cima Vibro a cada frase, cada verso, cada rima Primas, pela integridade tens carisma Limas, as dificuldades com autoestima Sinto-me honrado pela luta que implementas Admiro a tua coragem e a esperança que alimentas Ironia do destino, fui morto pela guarda Ordem do divino, sou teu anjo da guarda Desde já agradeço o carinho que nutres por mim Amor se paga com amor e eu morri por ti Limpa as lágrimas e ouve de arabi Há muita onda negativa contra ti Limpa as lágrimas e segue de arabi São recados de um xeroque para ti Limpa as lágrimas e ouve de arabi Há muita onda negativa contra ti Limpa as lágrimas e segue de arabi São recados de um xeroque para ti A geografia da tua vida está na palma da minha mão Há muita inveja e covardia vai com calma Meu irmão, é meu dever proteger-te à distância Te vigio a todo instante, não importa a circunstância Quando tu entras, quando largas, quando peras Quando cagas, quando ferras, quando pregas Quando farras, quando pagas Cuidado com as miúdas, cuidado com esses tops Cuidado com a imprensa, eles querem-te mais pop Cuidado com esses prêmios, pode ser um golpe Cuidado com esses rappers, cuidado com os envelopes Presente envenenado, cheque da Isabel Convito armadilhado, show da Unitel Toma nota estas notas e as galas Essa promessa é tudo prosa, chatalas Regime toca, senta as notas, magalas Garopa morre pela boca, cuidado com quem fala Mais lágrimas e ouve de arabi Há muita onda negativa contra ti Limpa as lágrimas e segue de arabi São recados de xeroque para ti Limpa as lágrimas e ouve de arabi Há muita onda negativa contra ti Limpa as lágrimas e segue de arabi São recados de xeroque para ti Muitos manos na fronteira querem ouvir o novo álbum Nabuz, Beto, Bangão, Chuta, Logo, Mambo Valor vai ser a merda, há muita coisa pra rimar A febre amarela mandou vários tropas cá Os Luís e a Crise, boca na botija Divisa, visa, situação tá rixa Profeção presidencial, meta É só conversa, ano eleitoral, treta É só promessa Atendados com bombas e arma, Europa tem chamas Golpistas com fraude e drama mataram o sonho das damas Temer, Trump, direitas têm alta Chuto valores, bons raps têm falta Bifes são tumultos, além de adultos e escultos Teus versos são indultos, estão a tiver convultos Serás meu candidato em 2022 A chamada foi grampeada, vamos falar depois Limpa as lágrimas e ouve de arabi Há muita onda negativa contra ti Limpa as lágrimas e segue de arabi São recados de xeroque para ti Limpa as lágrimas e ouve de arabi Há muita onda negativa contra ti Limpa as lágrimas e segue de arabi São recados de xeroque para ti Limpa as lágrimas e segue de arabi O que é isso? O que é isso?